Olá pessoal e garotas! Como vocês estão? Estou bem. E espero que vocês estejam bem também. Você e sua família. Espero que vocês e toda a sua família estejam bem também. Você nunca fez isso, não é verdade? A gente vai fazer hoje. O objetivo proposto para esta aula é construir repertório cultural por meio de contato com manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa. Artes plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, entre outros, valorizando a diversidade entre as culturas. A gente vai entrar hoje no museu virtual. Olha que bacana! Você já visitou um museu? Have you ever been to a museum or art gallery? If so, what kind of exhibition did you see? Was it paintings, sculptures, historical artifacts? If you haven't been to a museum, would you like to visit one? What kind of exhibition would you like to see? Você já esteve em um museu ou uma galeria de arte? Se sim, que tipo de exibição você viu? Era sobre pinturas, esculturas, artefatos históricos? E se não, se você nunca esteve em um museu, você gostaria de visitar um? A gente vai entrar hoje, então, em um museu virtual. A gente vai seguir todos os passos. Eu vou ensinar a vocês todos os passos que vocês vão ter que fazer para acessar. Este site que a gente vai visitar agora, ele permite explorar todos os museus cujas coleções estão disponíveis no Google. É claro, precisa estar acessado lá no Google. Precisa estar colocado lá. No Google, Arts and Culture Project. É um projeto que o Google fez para a colocação desse tipo de arte virtual. Separados de acordo com a sua localização no mapa. Nós vamos escolher um país, porém não o Brasil, porque não tem graça, né? Não que a gente conheça todos do Brasil. Porém, a gente vai explorar outros lugares. Clicando nos círculos vermelhos e laranja que indicam quantos museus tem naquela área. E ao clicar, o mapa aumenta até que você vai chegar no museu daquele lugar. Ele vai diminuindo as áreas, tá? Então, a gente vai acessar esse site e eu vou junto com vocês para a gente visitar um museu, ok? Bom, galera, olha aqui. Vocês estão vendo, então, primeiro, os vermelhos, que são os locais dos países, onde a gente encontra vários tipos de museus, certo? E cada vez que a gente for clicando em cima deles, a área vai diminuir, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu escolhi a França. Eu vou lá na França, eu vou clicar em cima da França. Todos os museus que estão disponíveis na França e nessa região vão aparecer. Então, eu vou lá e vou clicar mais uma vez. Então, aqui nós, inclusive, temos separados até por cidade. Eu vou para Paris. Vamos encontrar Paris aqui. Lá em cima, ó. São 55 museus que a gente tem em Paris. Se eu quisesse descer para outra cidade, teria um menos. Em Lyon tem cinco. Bom, e Limoges não tem nenhum. Então, a maioria está concentrada nas cidades maiores. Então, vamos para Paris. Olha lá. Agora, a área ficou menor. Eu vou pegar, então, da cidade de Paris. Que são? Então, eu tenho 29 numa localização e 22 na outra. E é uma cidade do lado, que é Manter. Então, eu vou para Paris. Olha lá. Agora, eu posso escolher qual eu quiser. Estão vendo? Todos os pontos, todos os pontos vermelhos que me indicam que tem um museu. E todos os outros pontos, eles também são galerias, provavelmente. Eu fui direto para o museu. Então, eu vou pegar o museu. Deixa eu ver. Nós temos aqui o Mount Parnasse. Nós temos o 16º. O Boulogne Bittencourt. Eu queria achar o Louvre, mas naquele dia eu também não achei. Então, eu vou pegar esse aqui. Ele não vai entrar nesse. Vamos ver o outro. Ah, eu tenho que clicar em cima. Ah, entendi. Olha lá. Agora, ele vai levar a gente para direto, para dentro do museu. Então, nós temos vários locais que nós podemos entrar. Se você quiser fazer a sua inscrição, você pode fazer o login, não é? Claro que aqui nós não tivemos a opção de nos dar a tradução, certo? Então, você tem que ler com calma para você poder verificar onde você vai entrar. Então, diz assim. Ele foi fundado em 1987. Então, o objetivo desse museu é preservar, guardar e promover a história da imigração na França e na Europa. Então, além da sua organização, ele busca a proteção da cultura, da criação da cultura da história e a memória da imigração na França nos séculos XIX e XX. E para uso científico e atividades culturais. Located at the crossroads, crossroads of academic, institutional and cultural. E tem mais informações. Então, ele é localizado nos lugares que tem em associações culturais, institucionais e acadêmicas. Ele contribui, então, para manter os links entre essas várias pessoas que cuidavam e que trouxeram a imigração, que vieram imigradas de outros lugares. Olha só. Aqui, a gente pode ver as várias exposições que estão online. Nesse caso, não são esculturas. Elas são mais fotografias, certo? Então, a gente pode entrar. Vamos mudar lá para cima. Vamos lá em exibições. Vamos pegar a primeira já, que fica mais fácil. Então, aqui vocês têm todas as exposições que estão online. Pode ser que lá no museu, pessoalmente, essas exposições tenham muito mais do que essas. Essas que estão classificadas no Google, ok? Então, a gente vai entrar. Bom, como eu não sei totalmente francês, mas a gente pode perceber aqui que são trabalhadores imigrantes na França, certo? Vocês podem ver que aqui do lado nós temos a flechinha que vai passar e que vai trazer as fotos. Como a gente está num museu francês, é claro que todas as suas legendas estão em francês, mas a gente pode observar, não é? Que a imigração veio antes da Primeira Guerra Mundial já. E depois também, durante a Segunda Guerra Mundial e depois. Olha lá. Algumas fotos de pessoas que vieram para cá, para lá e ficaram alojadas, não é? Olha só. Em 1956, Henri Salès tirou essa foto. E era provavelmente... Vamos ver aqui se fala. Eu estou lendo aqui, mas estou tentando também. Eu estou fazendo igual vocês fazem com o inglês, eu estou fazendo em francês aqui. Eu estou procurando as palavras que eu conheço e aquelas que se parecem com o português. Então, aqui, pelo que deu para entender, lá em cima, estão viajantes argelinos. A Argélia fica um país em cima da África do Sul, bem lá no norte. Se cruzar o mar, vai direto para a França. Existem muitos argelinos morando na França, porque eles cruzam o canal que tem ali. É muito perto. Então, são imigrantes argelinos. Aqui nós temos uma construção, Montpellier, de 1960, e provavelmente moram muitas pessoas, né? Moraram muitas pessoas, como se fossem conjuntos habitacionais. A construção de vários edifícios, isso tudo em 1900, nos anos 60 e 70. Tanto que vocês podem perceber que as fotos ainda são preto e branco, né? Algumas, provavelmente, logo ganharão cor. E a gente pode identificar um pouquinho da história das pessoas no mundo. Essa primeira foto aqui, não dá para pensar que parece o pátio da escola saindo de dentro de todas as salas, não é? Enfim, olha só que bacana. A gente pode acessar qualquer um. Vamos ver se a gente tem um outro. Esse aqui é de fotografia. Vamos ver se a gente acha um de obras de arte. Vamos ver. Vamos pegar aqui o... Eu estou ainda tentando encontrar o Duve, mas ele não está aqui. Provavelmente não foi catalogado aqui. Olha lá, agora nós temos arte de rua. Street art. Também são fotos. Olha que bacana. Aqui você tem a opção de traduzir com o Google. Eu achei que essa opção estava lá para cima. No fim, ela apareceu um pouquinho para baixo. Então, temos novamente várias exposições online. Até poucas, claro, porque precisa catalogar todas, né? Vocês sabem que demora um tempinho. Então, a gente entrou em uma dessas exposições online. Já que ainda não podemos ir para a França, né? A gente vai fazer uma visita online. Olha que quadro legal. O jogo de cores que ele tem. São flores, não são? Olha isso. Aqui. Dá-se a impressão de ser uma criança. Isso cada um interpreta como quiser, não é? Dependendo da luz do seu computador. Enfim, visitamos, então, um museu. Olha lá. Vamos voltar para a nossa aula, então? Vamos lá. Muito bem. Olha só que bacana. A gente fez uma visita a um museu, não é? E você pode visitar qualquer tipo de museu em qualquer país. Eu escolhi, nesse momento, a França, certo? Provavelmente, o Museu do Louvre não está catalogado ainda. Mas, logo, logo, ele aparece nesse projeto. O museu que você escolheu, ele era um museu de arte, uma galeria de arte ou um museu histórico? Que tipo de peças você espera encontrar nele? Vocês viram que a gente entrou em dois, em uma exposição, em uma art gallery, né? Entramos numa galeria de arte e entramos também em a Historical Museum, que eram fotos sobre uma época, sobre os imigrantes da época, né? E o próprio projeto trazia muitas fotos de pessoas que vieram, foram para a França durante as guerras, que foram imigrantes. Olha que bacana! A gente pode visitar qualquer lugar do mundo. Read the museum presentation, the text below the name and the location of the museum. Does it say what type of art it collects? Does it give any type of cultural information? Então, leia a apresentação do museu. O texto abaixo do nome e a localização do museu. A gente pode procurar por todos eles. Tinha o nome lá? Claro, você precisa navegar devagar. Eu só fiz uma demonstração para vocês. Inclusive, eu mesma, se quisesse navegar por um outro museu, tenho que ler, tenho que parar. Não vai clicando em todos os lugares, senão depois a gente não sabe nem onde está, certo? E aí, diz que tipo de arte coleciona? Tem ali, ou apresenta? Fornece algum tipo de informação cultural? Quando a gente entra no museu, tem, então, toda a informação e tem lá todas as exposições que a gente pode encontrar online. Não é verdade? Ele parece com algum museu do qual você já teve, já foi visitar? Era isso que você esperava? Eu esperava, eu imaginei que quando eu entrasse naquela galeria de arte apareceriam fotos, certo? Ou então, obras artísticas, ok? Mas, ao mesmo tempo, eram fatos históricos, eram fotos que foram tiradas de pessoas naquele momento da história. Então, foram bem diferentes do que a gente é acostumado hoje. Claro, era uma época que o maquinário, o equipamento era todo diferente do que a gente tem hoje. Então, nós nem podemos comparar, não é verdade? Seria até injusto fazer uma comparação com todo o aparato que nós temos para a foto hoje do que naquela época. Vocês imaginam que se de um celular a gente já consegue fazer Photoshop, alterar a cor e fazer filtro? Vocês imaginam que uma máquina profissional não faz com a ajuda de programas de computador? Então, jamais a gente pode comparar com aquela época. Naquela época, as fotos eram realmente reais, não é? Remember, it is a 360 camera, so you can look at the ceilings, at the places, behind the camera, zoom and zoom out. Então, lembre-se que com essa câmera aí de 360 graus que a gente tem nesse site, a gente pode olhar para qualquer lugar, para o teto, para o lugar atrás da câmera, porque ela pode virar, não é? Aumentar e diminuir o zoom. Olha só que máximo. A gente pode entrar em qualquer lugar, não é? Principalmente quando a gente acessa a câmera. Ali foram fotos, eu entrei num deles que as fotos já estavam prontas, né? O vídeo que você vai assistir agora, mostra como pinturas podem incorporar palavras e letras nela. Não é necessário que você entenda o áudio, tá? Ele está falando de uma senhora que faz pinturas. Então, você não precisa entender nesse momento o que é dito no áudio. Você vai apenas assistir esse vídeo e entender como essa pessoa transformou uma obra de arte numa coisa maravilhosa e que a gente não precisa necessariamente ter palavras numa obra de arte. Let's go! Understand collage from the first layer to the final glaze. In this workshop, mixed media artist Anne Baldwin combines the design possibilities of text with the versatility of acrylics. You'll get step-by-step demos of each piece of the collage process as you layer text with rich colors and intriguing textures. You'll crop, tear, and layer clippings to turn letters into abstract elements. Then you'll create original text with paint, pens, stencils, crayons, and computers and ties text elements together with masterful use of acrylic mediums. The workshop includes 11 acrylic texture demos featuring stencils, cheesecloth, screens, and more. You'll incorporate cardboard, tissue, and newspaper and create dramatic relief with heavy gel and molding paste. You'll shape interesting edges and solve design problems with creative layering. Elevate your art one layer at a time in text and texture in mixed media collage with Anne Baldwin. So, you can produce a similar type of painting, incorporating words and images inspired by your favorite piece from the museum you visited. You don't have to copy the piece. You can make your own interpretation of the feeling you had while looking at it. So, you can produce, there in your house, the same way you saw in this video, in various different modes. A gente can use many processes. You've seen that there was a piece, 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 there were a piece, there were words. There were words, there were words, there were letters that we use in cartazes too, it's not right? The formato of them. You can use it to make a piece of art. Uma que você tenha visto lá na sua visita. Sente com calma, visite o museu que você quer e aí você pode fazer isso. Você não precisa copiar a peça, você pode dar a sua interpretação da peça que você viu, da foto, da escultura, do quadro, qualquer um desses produtos. Só, eu espero que você tenha gostado. Porque quando a gente aprende outra língua, não é só a língua que importa, a gente também aprende a cultura desses países de língua inglesa, que são, claro, diferentes. Todos os países, todas as comunidades têm hábitos diferentes, não é verdade? E que precisam ser respeitados sempre. Sempre. Porque é a diversidade, são coisas diferentes. A gente sabe que não existe nesse momento a respeito de cultura um certo e um errado. Existe a cultura, existe a diversidade de pensamento, de comida, de roupa, de tudo. Porque são lugares diferentes. Aproveite e visite algum lugar que você queira visitar. Você vai gostar muito, vai se divertir. Porque eu já me diverti procurando os lugares quando eu preparei essa aula para você. Procurei em vários lugares, mas eu queria especificamente a França. E você pode também procurar. Ok? So, the class is over and I hope you have enjoyed it. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei de fazer essa viagem virtual. Eu já fiz outras, depois de preparar essa para vocês, eu já fiz outras também. Certo? So, thank you very much for your attention. Obrigada pela sua atenção. See you next class. Bye! Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto